Um mês após o retorno das aulas presenciais em Cabo Frio, na região dos Lagos, o Sindicato dos Professores questiona a segurança sanitária das escolas contra a Covid-19. A Secretaria de Educação garante que já está em andamento o processo para a compra dos itens de higiene. Veja a seguir. Na escola municipal Edilson Duarte, muitos alunos que estavam ausentes reapareceram. É que a rede pública de ensino de Cabo Frio já voltou com as aulas totalmente presenciais. A unidade passou a adotar todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. Um tótem de álcool em gel está disponível na entrada da escola. Os inspetores estão de olho nos quase mil alunos que estudam aqui. E um dos principais aliados contra o coronavírus, eles carregam na cintura. Tirar a máscara, nem pensar. A Érica é mãe do Bernardo, que está no sexto ano. Para ela, um momento é um misto de alívio e preocupação. A gente não pode afrouxar, porque ainda existe o vírus. A gente não pode fingir que ele não existe, ele está aí. Então, todas as medidas cabíveis, cabem a cada família ser responsável pelo cuidado de cada criança. Principalmente dentro da unidade escolar, onde todos ficam juntos. De acordo com a Secretaria de Educação, quase todos os alunos voltaram às salas de aula. Apesar das medidas de prevenção à Covid-19 adotadas nas unidades de ensino de Cabo Frio, o CEP Lagos afirma que o retorno presencial não tem ocorrido de forma segura do ponto de vista sanitário. O CEP entende que é necessário providenciar o retorno presencial, sim. Porém, é preciso garantir a segurança sanitária. Falta máscara de PFF2, distanciamento físico, adaptações da infraestrutura para garantir a ventilação adequada no ambiente da maioria das escolas. O uso de equipamento de som para os professores também é recomendado nesse momento por causa do uso das máscaras. A Secretaria de Educação de Cabo Frio, Eliseia da Silveira, garantiu que o processo para adquirir os itens de segurança já está em andamento. Nós fizemos uma grande licitação, porque a gente sabe que uma licitação demora muito, por isso que eu repasso o recurso, que é uma coisa mais imediata. É mais fácil para a diretora comprar uma caixa de máscara, duas ou três, enquanto a quantidade maior está para chegar. Nós já recebemos todo o material com relação à cozinha, todos os EPIs para as cozinheiras, para os auxiliares de cozinha, e o restante do material está chegando. Ao todo, 31.401 estudantes estão matriculados atualmente para o ano letivo de 2022. Segundo a Secretaria de Educação, apenas as escolas municipais, Maria Dária Saldanha e Edith Castro dos Santos, retornaram no modelo híbrido. Isso devido à realização de obras nas unidades. Nós estamos com um processo de licitação que está em andamento. Nós vamos alugar salas de aula container e vamos colocar nessas escolas que estão com obras ou com alguma dificuldade e com alguns alunos em ensino remoto. Aos poucos, alunos e profissionais da educação vão se adaptando a este novo normal. O importante é que cada um faça a sua parte.